O delegado Kelvin Bressan contou que os dois homens foram presos em flagrante após o contato com a polícia feita pelo gerente da agência de Palmas. Por volta então das 11 horas da manhã de ontem, a polícia civil recebeu um acionamento do gerente da Caixa Econômica Federal aqui em Palmas, noticiando que um indivíduo teria ido até o estabelecimento, a instituição financeira, e tentado sacar um valor de aproximadamente R$ 36 mil, que era referente a uma ordem de pagamento emitida pelo TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Essa ordem originada do Rio Grande do Sul, o indivíduo chegou lá, apresentou um documento de identidade, contou uma história, e eles desconfiaram, e acabaram negando o acesso, o indivíduo saiu da agência e o gerente imediatamente nos acionou. Nós conseguimos, então, rapidamente localizar esse indivíduo no momento em que ele embarcava num veículo que eu estava esperando para realizar em afugo. Na hora da prisão, foram encontrados documentos falsos. Encontramos diversos documentos de identidade falsificados em nome de outras pessoas, seis telefones celulares, pouco mais de R$ 4 mil em espécie, e outros documentos ali utilizados, então, para a prática de fraude. Foi uma tentativa de estelionato, então, contra a Caixa Econômica Federal. Felizmente, pela ação rápida dos gerentes e, posteriormente, também da Polícia Civil, impedimos que esse prejuízo acontecesse. O homem tentou sacar o valor em Palmas, alegando problemas com a enchente no Rio Grande do Sul. Eles costumam rodar todo o sul do Brasil, ou, enfim, até outros estados, para, justamente, distanciar essa origem e dificultar a localização e a individualização das condutas e a própria qualificação deles, posteriormente. Possivelmente, se a gente não tivesse feito essa prisão em flagrante, seria muito difícil de constatar quem teria praticado essa ação. Então, essa ordem de pagamento, ela tinha origem no estado do Rio Grande do Sul. Ele apresentou um documento daquele estado, de identidade, falsificado, como eu já coloquei, e contou uma história de que, com a enchente que ocorreu, ele teve que sair de lá, enfim, inventou toda uma história para tentar convencer o pessoal da Caixa Econômica a efetuar aquele pagamento. De acordo com o delegado, os dois suspeitos presos são da região de Londrina. E, segundo informações obtidas, atuam quase que profissionalmente nessa prática criminosa, tendo gerado um prejuízo milionário já à Caixa Econômica Federal. Eles também estavam com um veículo Hilux, ano 2022, que também foi apreendido. Considerando que se trata de um crime federal, contra uma instituição financeira brasileira, a nível federal, os indivíduos e todo esse material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal, em Guarapuavo, que lavrou o auto de prisão em flagrante.